Achei! Achei! Rodrigo não melhora, né, desse resfriando? Vive sem casaco. E essa é a mudança do tempo. Quando é descalço. Que gripe é essa, velho? Só espirro. Na peboaria. Coitado da bolsa. Fala saúde pra ele. Muito bom. A galera chegando, o Encrenca vem com a gente. Avisa todo mundo que o Encrenca tá no ar. Tem muita coisa bacana ainda hoje. Ele vai espirrar. Ele vai espirrar. Meu Deus do céu. Ele espirra em duas etapas. Ele assustou essa aí, a que tava do lado. Assustou as duas. Também, velho? A cara dela. Ele tá fazendo mal, velho, tia. Fala saúde. Saúde pra ele. Fala saúde, seu filho da mãe. Olha lá. Muito bom. Vai, Ângelo. Fala alguma coisa. O quê? Fala o quê, Rafa? Fala com a galera do YouTube aí. Ah, tá bom. Vocês gostaram desse vídeo? Então, ó. Pode curtir, hein? Tá bom? Combinado? Era isso, Sofia? Era isso. Tchau. Tchau. Você combinou pro outro lado, Rafa.